Querido Deus, Eterno Pai, Santo de Israel, estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante de Ti. Ó Pai Eterno, para suplicar as Tuas bênçãos, para clamar a Ti, ó Pai, para rogar a Tua manifestação na vida de cada um dos tataranetos, ó Pai. Ó Pai amado, abençoa Deus amado, Deus querido, Deus maravilhoso, cada tataraneto nesse momento, ó Pai. Ó Pai amado, declaramos a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bênção, ó Pai, Deus bendito, Deus maravilhoso, Pai Eterno, Pai bendito. Venha, ó Pai, neste momento, vem nesta ocasião abençoar cada tataraneto em nome de Jesus. Sejam abençoados agora, sejam abençoados em nome de Jesus, recebam a bênção do Senhor, Pai, abençoa em todas as áreas da Sua vida, abençoa cada tataraneto, ó Pai, hoje, agora, em nome de Jesus de Nazaré. Nós rogamos, suplicamos a Tua misericórdia, a Tua compaixão e a Tua bênção, Pai. Pai, Pai, nós rogamos, Pai, 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 em nome de Jesus, abençoa, 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 cada tataraneto em nome de Jesus. Sejam abençoados, cada tataraneto em nome de Jesus, abençoa, Pai, os tataranetos em nome de Jesus.